A escultura Relicário, de Clara Meneres, é uma obra ímpar da arte portuguesa. Produzida em 1969, mas exposta pela primeira vez apenas oito anos depois, Relicário traz um falo de resina amarela, que se apresenta como um manifesto, uma reivindicação, uma desconstrução dos canones da tradição escultórica. Este trabalho alude aos mecanismos sensórios vigentes em Portugal durante o Estado Novo e também para a repressão sobre o erotismo e a sexualidade. Resguardado por uma caixa escura, típica dos altares religiosos em miniatura, traz familiaridade com os objetos do surrealismo. Legenda Adriana Zanotto